Música Com certeza é uma boa experiência, estamos buscando crescer a cada prova que participamos e melhorar para no Rio 2016 conseguir melhores resultados. Sim, estamos no caminho, sabemos que esse é o caminho que estamos percorrendo. Fomos segundo em 2012, em 2013 tivemos o primeiro, agora estamos no caminho certo para 2016. Nós assim como país da América do Sul, estamos mostrando crescimento aqui na Europa e acreditamos que com o crescimento e desenvolvimento do esporte, aparecendo mais atletas, irá crescer o nível mundial da canoagem. O meu incentivo mesmo assim é para todos fazerem esporte, principalmente aquelas pessoas que não acreditam, que acreditem porque 2016 está na porta e sabemos que somos capazes de medalhar e trazer medalha e muita felicidade para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.